Sem dúvida, a gente está muito focado para conquistar esse acesso lá, a gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente tem totais condições. A gente vem treinando muito forte porque a gente sabe que não pode deixar de escapar, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai conseguir. Ter esse contato com o torcedor, que diferença faz para vocês? É sempre bom, porque eles sempre nos apoiam, a gente sabe da força que tem a torcida, então é só agradecer a eles por tudo que tem feito pela gente. Agora é a hora da gente demonstrar dentro de campo a nossa parte também. Obrigado. E aí